E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, eu trago pra vocês o preço brasileiro do Season Pass do Pirate Warriors 4, também comentário sobre o pacote de música pago, né, que foi disponibilizado no dia do lançamento, dia 27 de março, e também comentário sobre aqueles trajes de Wano, que não é todo mundo que tá sabendo que esses trajes de Wano estão gratuitos no PW4. Mas indo aqui por parte, primeiramente, sobre o Season Pass, qual que é o conteúdo? A gente vai ter nove personagens jogáveis, que não foram divulgados, e também um acesso antecipado ao Charlotte Katakuri. Então se você quiser desbloquear ele logo de cara, tem essa opção aqui do Season Pass, mas lembrando que o personagem, ele é desbloqueado dentro do jogo base, você não precisa comprar uma DLC. Eu não sei se no modo história, ou se é no Treasure Log, mas sim, você consegue desbloquear o Katakuri dentro do jogo, então não tem qualquer tipo de problema. E em relação aos DLCs separados, dá a entender que vai ser por pacote. Então vão ser pacotes que vão conter três personagens jogáveis cada, como a gente tá descrito aqui na loja. A gente não sabe se vai ter algum tipo de venda individual, mas dá a entender que vai ser um modelo de venda mais parecido com o Naruto Storm 4, que eles agregavam vários personagens em um DLC só, totalizando esses nove aqui previstos no Season Pass. Então se você quiser receber todos os personagens e tudo, não se preocupar em comprar cada um individualmente, dá pra comprar o Season Pass, mas se você não tem certeza, se você vai gostar dos personagens, já que eles não foram divulgados, a gente ainda tem a compra separada, que é uma opção bem bacana também. Sobre os preços, o preço em dólar é 30 dólares, então é o preço da versão de Nintendo Switch, então ela não tem localização PT-BR, porque a Nintendo não tem a eShop brasileira instalada no console, é uma eShop no website mesmo da Nintendo, então é uma coisa diferente. E acaba que esse jogo não entra nessa eShop localizada, então é 30 dólares no Nintendo Switch. Estou dando esse preço em dólar como base também, pra gente ver as conversões. Na Xbox Live, por exemplo, ele está custando R$ 89,90, que é uma conversão de dólar a três vezes, é como se a gente estivesse pegando R$ 3,00 equivalendo a R$ 1,00, que é bem abaixo da cotação do dólar hoje, que está oscilando entre quase R$ 5,00 a mais de R$ 5,00. Ele está com essa alta aí por conta das situações recentes. Então é uma conversão bem honesta aqui desse conteúdo americano para um preço localizado pro PT-BR. O mesmo acontece justamente na versão de PC Steam, onde ele está custando R$ 89,90, então é um preço bem interessante pelo preço que ele está sendo comercializado lá nos Estados Unidos. O problema é justamente a versão da PSN, que já custa R$ 124,90, um preço bem mais carinho. Ela tem um pequeno conteúdo adicional, mas digamos que ele é um bônus, que é um tema aqui do Pirate Warriors 4, mas na prática é o mesmo conteúdo com um preço consideravelmente mais caro, é uma conversão ali de quase R$ 4,00, né, para cada dólar. Então tem essa situação. A PSN, ela mudou um pouquinho essas políticas deles de precificação, então vários jogos aumentaram de preço, mas a gente não sabe se é uma questão da Bandai Namco ou se é da PlayStation Store em si. É um pouco estranho porque o preço da Live e da Steam está tudo tabeladinho, então leva a crer que seja algo da PSN, mas também não dá para delimitar completamente, porque anteriormente, no caso do Xbox One, a Bandai, ela colocava um preço mais alto na plataforma, enquanto no PlayStation 4, normalmente você tinha um preço mais acessível, então meio que o jogo deu uma invertida. E a gente também tem um pacote aqui, que são as músicas do anime, ele está custando R$ 64,90, porém, na lojinha não é dito quais que são as músicas que você está comprando. Então isso aqui é muito complicado e diz aqui que você vai desbloquear ali dentro do jogo. E o que eu achei mais complicado ainda é que ele não está incluso na edição deluxe, então é um conteúdo que saiu no dia do lançamento, você tem uma edição deluxe, mas você não tem esse conteúdo disponível. É caro, a Bandai não está fazendo isso desde hoje, de pegar músicas do anime, licenciar para dar uma superfaturada no preço, eles não fazem isso de hoje, é uma prática que veio lá de Dragon Ball e agora está se estendendo ao Pirate Warriors também. Como é um conteúdo completamente opcional, eu não vejo tanto problema, mas eu não recomendo ninguém que compre isso aqui no preço cheio. Espere aí pelo menos uma promoção muito boa para comprar, porque é um preço muito caro para uma musiquinha, né, que eles poderiam até ter colocado no jogo base, até fazendo um fanservice mais interessante. E na PSN está custando R$ 70,90. Eu não sei ainda a versão de Switch, né, já que a gente não tem a disponibilidade disso na loja, e na Steam também não está disponível, tá? Eles não lançaram, mas eu acho que eventualmente eles devem lançar sim essas músicas na Steam. Na PSN está um pouquinho mais caro que a Live, mas não se compara a diferença de preço do Season Pass. Poucos reais aqui mais caro, mas para um conteúdo que já está carinho, é complicado o preço brasileiro, né? E o preço americano não parece ser muito acessível, não. Já que ele está aqui custando, ó, R$ 16,99, né, que é bem altinho para um pacote de música, R$ 17,00 em música, né? Sensacional para eles, não deve custar tanto como custa para a gente, mas também não é um preço muito amigável. E sobre os trajes de Wano, pessoal, eles já estão disponíveis na Xbox Live, na PSN, no PC está de uma forma diferente, mas eu já vou explicar. Então são quatro trajes de Wano aqui, a gente tem o Soba Mask, Luffy Taro, Zoro Juro e a Unami, né? Basicamente para a parte da equipe inicial, né, do One Piece. Então você tem isso aqui disponível, é basicamente só vir aqui e registrar a compra, não tem muito mistério para desbloquear esses trajes. E na PSN a mesma coisa, só que eles estão sem a imagem aqui, né, então você precisa entrar também e adicionar ao seu carrinho. Eles estão gratuitos. No PC, né, como vocês podem ver aqui na loja, eles não estão disponíveis na loja em si, mas se você abrir o jogo, eles já vêm desbloqueados. Pelo que eu entendi, eles já disponibilizaram junto com a versão standard do Pirate Warriors 4. Eu tenho eles lá disponíveis e não precisei desbloquear nada. Eu já até abri meus complementos, também não tinha nada para desbloquear. Então eu creio que já esteja incluso dentro da versão base do jogo mesmo. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido a questão dos preços do jogo, mais uma vez, preços mais altos na PSN. E a gente não sabe quem exatamente é o culpado por essa situação. Mas no mais é isso. Um grande abraço a todos vocês, seja ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!